Primeiramente agradeço a Deus por conceder mais um dia de vida Um forte abraço pros amigos meus, fortaleceu nós nessa louca vida Eu nem sei como agradecer, foi manha que me deu a mão Eita coitada, joelho ralado, tá até calejado de tanta oração Que o menor que virou jogador, outros menor que a vida levou É bandido, roubaram bandido, que o ladrão que virou pastor Louca vida, vida louca, custou caro pra prender Um brinde aos maloqueiragem, então basta viver